Olá, galerinha! Hoje eu vou ensinar como fazer maquiagem. Então, primeiro começamos com o blush. O blush tem uma finificada, que é fichinho. Mas aqui... O blush, vocês podem escolher, é tipo da vossa cor. Da vossa cor, para não ficar saboé e depois a maquiagem não fica muito... A maquiagem não fica muito bem... Tanto bem. Eu já passei base, olha aí. Porque eu aproveitei. Porque eu aproveitei que eu pôo base logo. Porque se vocês não quiserem, podem pôr antes de... Antes de fazer o resto de começar o vídeo, vocês podem fazer, se podem fazer, podem passar a maquiagem primeiro, a coisa primeiro, a base. Pronto. E quando a base tiver cobrido o teu corpo, a tua cara toda, tu faz o quê? Pegas um pincelzinho e metes da cor que tu quiseres, o quê? Uma cor, né? Uma cor, só estava aqui um pouquinho disso. Uma cor, uma corzinha, qual é que vocês querem que... Olha, a meta, 50 milhões de escritos, ok? 50 milhões de... a meta é 50 milhões, ok? Então, a meta é 50 milhões de escritos e quem puser 50 milhões de escritos, hoje eu vou fazer uma maquiagem a proibir a Ariel, ok? Comenta aí nos comentários qual é a cor que eu quero que a Mariana use, ok? Mas agora eu vou usar essa cor bem fixada, que é a minha preferida, que é... Eu sou maluca, né? É a minha... é a minha cor preferida, que é a rosa, olha. Dá aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha aqui, dá aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Olha aqui. 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 Obrigado. E agora, galerinha? Já apostaram? Agora tem um pincelzinho que é este aqui. Que é um pincelzinho que a gente tem coisa. Se vocês quiserem a cor vermelha, é que isso aqui não se nota, manda a ver se vocês quiserem. Então é isso, galerinha. Para o próximo vídeo, eu vou fazer uma maquiagem da Ariel. Comenta aí, Ariel, ok? E o nome do meu canal é Mariana Valente. É só procurar, procurar, ok? Tchau, beijinhos, galerinha!